Desde cedinho sofrendo, né? Tomando um chifrezinho, compondo. Mas a gente vem com um trabalho muito interessante. A gente tá querendo fazer uma mistura de um pouco da música pop com o sertanejo, né? Eu sou um cara que eu escuto diversos tipos de músicas, gêneros. E eu acho que seria injusto comigo mesmo não fazer essa mistura. A gente tá misturando um pouco do pop, sertanejo. E a galera, graças a Deus, vem comprando essa ideia. A gente acabou de lançar o nosso novo DVD, X-I1, pela Som Livre, que representa bastante um pouco disso, dessa diversidade de som que a gente faz no nosso trabalho. E como que é pra você ser tão jovem e já ter músicas com milhões de visualizações no YouTube? É bom demais. É um sonho sendo realizado, né? A gente trabalha muito, a gente tá semana inteira viajando, trabalhando. E ver a galera reconhecendo isso com os acessos, com a galera cantando as músicas no show. Hoje, por exemplo, a gente puxou a nossa música de trabalho, que é Ciúmes. A galera cantando em peso, com energia, é algo sensacional. É a realização do meu trabalho, é a realização de um sonho. Nesse DVD, você contou com várias participações de artistas consagrados, como Jorge Matheus, Matheus Cauã. No próximo DVD, o que o pessoal pode esperar do Edu Xossiá? Pois é, a gente gravou esse DVD, né? Teve Jorge Matheus, Matheus Cauã, Lucas Lu, que abrilhantaram muito esse projeto, né? Engrandeceram, são grandes amigos. E a galera pode esperar novas participações. A gente já tá pensando no novo projeto, né? A gente, acho que agora pra fim de agosto, não, a gente já tá no fim de agosto. Mas agora, setembro, a gente vai tá gravando um novo projeto. As participações eu não posso revelar ainda, mas a galera pode esperar gente de outros gêneros participando com a gente. E como foi pra você receber o convite dos que bebem pra trocar pela primeira vez em Mineiros? Foi incrível, foi incrível. Nunca tinha vindo pra Mineiros e a galera recebeu muito bem a gente. Os que bebem proporcionaram uma grande estrutura pra gente, receberam a gente da melhor maneira possível. O público respondeu da melhor maneira também. Então foi um dia incrível, foi muito bom tá aqui em Mineiros. E canta uma palhinha, então, da sua música de trabalho, Ciúmes. Com certeza. É que eu te amo mais, que ame mesmo mais. Eu só tenho ciúme, ciúme, ciúme. Ciúme. Aí.